Alegria! Que meu amor me prendeu Fui a faixa de Vinhais O bar está apagado E me beijou para os casais Pra mostrar o meu bailado E o mundo foi se juntando E perguntando o que é E a todos eu fui mostrando A minha dança do bate o pé Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, passa assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, passa assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A renda entrou pra dançar De braços com o namorado Dona me explicava, oh padre Que dançar não é pecado Você que está ensinado E triste, quase sem pé Entra pra nossa roda E começa a bater o pé Vai lá Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Quem sabe? Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas Numa certa rumaria Conhecei a Albertina Era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita E mais dois pro outro lado E com a sua dança Ela deixou me apaixonar Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Ai bate o pé, passa assim como eu Ai bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Aí bate o pé, faça assim como eu Aí bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Pois é!